Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos, então, nesta noite, dando continuidade à vibração das 22 horas com o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 7, Advento do Espírito de Verdade. E, então, ele se coloca disponível para nos auxiliar, o Espírito de Verdade, a quem devemos, a quem podemos recorrer naqueles momentos mais difíceis. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Então, em alguns momentos, quando nós nos sentimos fracos, nos sentimos sobrecarregados, nós buscamos na Terra, nós buscamos as coisas materiais para acalmar as nossas dores. E, muitas vezes, nos desesperamos e buscamos o caminho errado. Eis que ele se coloca. Venho a vós, por que me chamastes? Então, uma vez que a gente pede auxílio, pede socorro, ele vai vir ao nosso auxílio. Ele estará conosco nos momentos que nos sentimos perdidos, nos momentos que nos sentimos desanimados, desamparados, naqueles momentos até de revolta. E aí, ainda ele coloca que a impiedade, a mentira e o erro sejam extirpados de vossas almas doloridas. Porque são esses sentimentos fracos da nossa, que necessitamos desenvolver, que muitas vezes nos causam tanta dor, tanto sofrimento. Que possamos pedir a ele, porque ele nos ajudará. E assim, conectando-nos com o nosso mentor e guardião individual, vamos todos juntos, pedindo pelo nosso planeta Terra. Pedimos licença para pedir por nós mesmos, que possamos estar atentos às nossas fraquezas, que possamos pedir o socorro ao Espírito de verdade. Ao invés de recorrer às coisas materiais, que nada de alívio nos trará. E estendemos esse pedido a toda a humanidade, que as pessoas possam dar-se conta que as coisas materiais são apenas desta vida. Que podemos, que podemos, aqui, encontrar tudo que é verdadeiro. O amor, respeito, caridade. Que as pessoas possam receber essa luz, possam receber essa luz, que traz calma, que traz amparo, para que o amor possa prevalecer, principalmente nesse momento que passamos. Pedimos muita luz a cada um dos brasileiros, que nesse final de semana, tomaremos uma decisão importante. que todos possamos agir em prol do todo, e não do individual. Que o mundo possa receber, e se permitir sentir essa luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-lo, pois o teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos, e tenhamos uma boa noite.